Agora, voltando lá ao público, sabe o que é legal hoje? Eu não sei se vocês perceberam isso. Hoje, o nosso público, a nossa base, cresceu demais, né? Muito. Você viu? Nós fomos esse final de semana e teve evento lá em Balneário Camboriú. Tinha 3 mil pessoas num evento regional, cara. 3 mil pessoas. Fredão, a gente comemorava quando metia 300 pessoas pra assistir a gente no palco, cara. Se a gente for falar de lugar que sediou o campeonato aí, né, nego? Nossa, quantos campeonatos em quadrinha no ginásio de cidade? Eu estrei no Asa Branca, pô. Não existe mais. Ei, tá pé de valsa mesmo? Lugar assim, tinha umas meninas que trabalhavam. Quase assim, olha, vamos ceder um espaço aí. E o Mr. Santos que eu ganhei, que foi lá do lado do Porto de Santos, que era ali numa área crítica de Santos. Eu quase falei. Eu fui chegando aí. As mulheres que iam chegar aí, eu falei nas meninas, mas era isso que eu pensei. Tinha umas mulheres adulteradas trabalhando ali na porta. Tinha, né? As falsas mulheres. Exato. As cadeirinhas de plástico pra todo mundo sentar. Exato. Eu não quis chegar no local, mas foi exatamente isso aí que eu lembrei. Tinha umas mulheres híbridas. Isso aí. Híbridas. E o campeonato super tradicional. Pô. Não, o campeonato na época tradicionalíssimo. E teve que ir num lugar lá quase de favor. Ainda tiramos o dinheiro das meninas. Que estavam falando, olha, hoje vocês vão trabalhar. Exato, hoje não dá pra fazer casa aqui. E hoje vamos usar o palco aí pra competir. Caraca. Hoje aumentou demais a nossa base. Hoje os caras reclamam de luz em campeonato. Não. Na nossa época não tinha. Era do soco ou não tinha? É, só faltava o lampião. Faltava ser vela. A luz não tá boa. Falei, gente, calma. Melhorou bastante. Estamos crescendo. Rápido. Mas estamos crescendo. Vão acontecer alguns erros. Eu acho que o público tem que começar a jogar menos pedra. E ser mais parceiro. Eu vejo algumas críticas em eventos, pra atletas, na internet. Uma galera muito... Critica muito rápido. Por isso que eu falo que a Batalha dos 80 eu não tinha que ver. O pessoal critica muito rápido. Calma, gente. Nós estamos indo rápido. O Brasil tem... É um processo. É um processo. E está indo rápido. Está rápido, né? Se você tivesse um gráfico, os Estados Unidos estão assim. O Brasil fez isso. Exato. Rápido. Com o quarto plenamente de frente. Então, calma, gente. Nós vamos amadurecer. Ah, tal evento, a luz está ruim. Depois vai ficar... Vai melhorar. Mas há cinco anos, sete anos... Nem tinha luz. Era luz que tivesse aí. Nem tinha um evento. Nenhum show profissional no país. Nenhum show profissional. Feira aí bombando. Calma, gente. Estamos indo bem. Então, eu acho que o pessoal podia jogar menos pedra e tentar dar mais força, confiar mais. Porque irrita, né? Eu não faço evento, mas o cara que faz o evento não é fácil também. E tome pedrado. O cara que é atleta, que faz o vídeo dele, tome pedrado. Meu irmão, o cara está fazendo um vídeo para você. A gente não tinha isso. Eu ver um atleta treinando. Pô, ver um atleta treinando. Onde é que eu ia ver um atleta? Só se eu fosse na academia do cara. E os caras tem isso e ainda reclamam. Mas esse é o outro lado da internet, né? O lado da internet é o seguinte. Como a internet é um terreno aberto, todo mundo tem voz para o bem e às vezes para o mal. Sim. Então, é bem complicado. Mas o aumento da nossa base de pessoas traz um público que é muito interessante. A gente acompanha bastante, Fredão, você tem uma frequência muito grande na rede e você percebe isso. O cara, ele entra e começa a assistir a gente, mas ele nem pensa em ser atleta. Ele assiste a gente para pegar uma informação. Pega uma informação no seu canal, pega uma informação nas redes do Jorlan, pega um vídeo de treino do Júlio. Mas ele quer às vezes perder a barriga, emagrecer, melhorar um pouco a massa muscular. Só que ele começa a consumir esse conteúdo, começa a apaixonar. Aí, quando ele chega na maturidade de assistir um evento, ele encontra a gente, abraça e fala assim, ó, um dia eu vou estar nesse palco. Aí você começa a perceber que o cara já mudou o foco dele. Já mudou o foco. Ele já não quer mais emagrecer, ele já não quer mais ganhar um pouco de massa muscular. Ele quer ter um shape de atleta. E por que eu estou dizendo isso? Porque vai aumentar muito o número de atletas amadores competindo. Com certeza. Vai aumentar muito. E junto com isso, o que está aumentando muito, Fred, são garotos querendo se tornar profissionais do fisiculturismo. Se as empresas fizerem um trabalho de base e pegar essa garotada com 18, 19, 20 anos de idade, 17, trazer ele... Para esse universo. Cara, é o único caminho para a gente começar a ter atletas de fisiculturismo da Open. Porque, na minha opinião, o maior problema do Brasil não ter Open é o amadurecimento desse cara é muito antigo. Esse cara começa a treinar pesado em pensar em ser atleta com 25, 26 anos. Cara, com 25, 26 anos, os caras já estão tora. Porque lá nos Estados Unidos, os moleques com 8, 9 anos aprendem a agachar livre. Aprendem a fazer terra. Só que eu acho que também é questão de gosto, né? Porque eu acho que hoje em dia o brilho mais aqui no Brasil é a categoria classic também. Falando de Open, você já está falando do outro nível da coisa. Sim, mas será que o gosto também não está ligado por quanto você alcança? E eu não vejo muito esse interesse da galera. Porque acha que é demais ou acha que vai ter que usar muita coisa também. Vai ter que passar a vida inteira comendo muita quantidade de comida. Porque é uma realidade. Mas lá nos Estados Unidos está igual, Jorla? Não, sim. Lá os caras também agora não querem mais ser Open. Quer ser classic e quer ser mens. Não, então, por isso que eu estou dizendo que eles falaram, será que isso não vai aumentar o interesse da garotada virar Open? Eu falei, eu estou dando a minha opinião, acho que não. Eu acho que eles vão querer sim, chegar para ser igual um Ramon, chegar para ser igual um Kaique. Mas o que eu entendi do que o Renato falou... Eu acho que essa parte de ser o Open é muito já do coração, da raiz do cara. Meu irmão, eu quero ser grande. Eu não quero ser nada menos que isso, eu quero ser grande. Tipo, o meu sonho era ser gigantesco, mas a minha estrutura óssea não permite que eu seja... E também não tenho mais idade para isso. Mas queria ser um Nick Walker, se eu pudesse. Não com aquela linha, mas daquele tamanho. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é muito da pessoa. Também. Mas o que eu entendi do que você falou, não sei se eu me enganei, é que você está falando que é preciso ter uma base. Uma base. Não necessariamente... Quando você pega esse menino novo, você vai botar na cabeça dele os valores. É, ele quer ser open, ele quer ser classe. Põe o Henrique aí, Maurício. Quer ser Men's Physique. Beleza. Mas esse cara tem que começar a trabalhar para isso. Depois que ele vai lá, ele decide. E a gente, para ter essa base, as empresas não precisam entender isso. Tem que ter esse trabalho de marketing, tem que investir nisso. E muitas empresas, infelizmente no Brasil, muitas, a imensa maioria das empresas de suplemento, não percebem isso. Não tem plano de marketing nenhum. Quando você tem loja, o cara chega na tua loja, vocês já tiveram loja de suplemento? Já, vivi. O cara entra na tua loja, meu produto é bom, é barato, mas como é que eu vou promover esse produto? Não sei. Bota aí e dá o seu jeito. Por exemplo, esse atleta do Pacholok aí, esse garoto, é um menino, um menininho. Sei lá, tem 20, 20 e poucos anos. Ele sofreu pra caramba pra bater o peso na Classic. Aí ele chegou e falou, falou pra mim, falou pro Pacha, ele falou assim, ó, não vou ficar sofrendo. Eu quero empurrar. Vamos pra 212. Sim. Vou empurrar. Mas pra ele ter essa cabeça, esse garoto, ele começou a se preparar com 16 anos. Olha o braço dele, velho. Olha a estrutura desse menino, velho. Bom, bom. Ele é foda assim, velho. Esse menino. Põe ali a outra foto que ele tá ali, Maurício. Aqui, ó, essa aí, ó. Não, não. A outra do ladinho. O conjunto de braço do garoto novinho. Olha, pega aquela foto em branco e preto, Maurício. Ah, ele foi pra Mens também, fez tudo. Passou o carro geral. Passou o carro geral. Ele ganhou o overall da Classic e não sei porquê não ganhou o overall da Mens. Por pouco não ganhou. Muito pouco. Olha, ó. Olha a estrutura desse menino. Boa. Você acha que um menino desse não tem que evoluir? Com certeza. Faltava 7 quilos pra tirar ali, pra bater o peso. Faltava 7 quilos. Então, vai ser provavelmente a última competição que ele vai na Classic. Vai agora pro Bodybuilder. Mas pra ele ter essa cabeça, ele tem que começar muito cedo, cara. Sim. Porque, que nem o Jorlan falou, o menino que começa, ele começa olhando o Ramon, olhando o Kaique e fala assim, ó, eu quero isso aqui, ó. Olhando o Felipe Franco. É. Entendeu? É. Tchau. 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 Tchau.